Então essa é a música Saudade dos Pagos, do Gildo de Freitas, o Marancheirinho em Fá Maior. Eu quando eu vim lá da minha terra, deixei por lá muita recordação O meu cavalo por nome Esperança, que era toda a minha exploração Deixei também um apego completo, que dava inveja no próprio patrão Um par de rédea, de coro, de par, de mala, de ponche e dos relegão Deixei até uma lavoura plantada, já tinha dado a primeira capina E vem os outros versos Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o floreio Ele tem uma cromática, que é bem aqui Começa na nota Dó Dó, Si, Si bemol, Lá É uma voltada Aí começam os duetos O floreio de novo E arremata no Fá Mais uma vez com os baixos Um bom ensaio